Três homens foram presos por tráfico de drogas durante a tarde de ontem. A ação em conjunto de policiais militares da Rotam, Serviço Reservado, RPA e Terceira Companhia de Coronel Vivida foi executada num quiosque às margens da PR-562, saída de Vista Alegre para Itapejara do Oeste. Junto aos acusados de Francisco Beltrão, Chopinzinho e Coronel Vivida, foram encontradas 41 gramas de crack que, segundo a polícia militar, depois de fracionada, renderia 200 pedras à droga. Um revólver Taurus calibre .38 com seis cartuchos intactos, uma espingarda CBC calibre .36 com 11 cartuchos intactos e sete cartuchos para recarga, uma pulseira e três anéis de ouro e três telefones celulares também foram apreendidos. Os três acusados foram entregues na Delegacia de Polícia de Coronel Vivida. Música